Oi, gente! Receita de hoje. Vou fazer pra vocês uma torta, tipo daquelas de pavê, gelada de biscoito com frutas. Vou usar pêssego de fruta. Torta deliciosa pra esse momento verão que já está se instalando no nosso país. Espero que vocês gostem dessa receita e reproduzam em casa, porque ela fica deliciosa e sensacional. Então vamos lá. Essa é uma torta muito, muito simples. Eu vou começar primeiro fatiando o pêssego. Eu vou deixar a própria casca, só vou tirar o caroço interno dele e vou cortar ele em meia lua. Depois disso, a gente vai bater na batedeira 500ml de creme de leite fresco com 2 colheres de sopa de açúcar. Bate até virar quase um chantilly. Aí a gente vai acrescentar 395g de leite condensado. A gente já fez aqui no nosso canal leite condensado caseiro. Vocês podem usar esse leite condensado e usar nessa receita. A gente bate tudo e agora o que eu vou fazer? Eu vou hidratar a gelatina em folha. Vou usar um pacotinho que vem 5 folhas de gelatina. A gente hidrata primeiro em água gelada. Ela vai ficar bem molinha. Aí a gente escorre essa água e depois leva por 10 segundos no micro-ondas, só pra derreter. Não precisa acrescentar água nem nada. Aí ela vai derreter e a gente vai acrescentar essa gelatina no nosso creme. Se você quiser usar a gelatina em color em pó, também pode. É um sachê daqueles e vocês vão dissolver conforme está escrito na embalagem. Agora a gente vai pra montagem. Eu vou no fundo forrar uma base de biscoitos. Eu vou usar esse biscoite com chocolate da Char. São biscoitos deliciosos. Tudo da marca da Char. É muito delicioso, muito maravilhoso. Aqui em casa eles imperam. Só rola biscoitinhos da Char, que são os meus preferidos. Então a gente vai forrar o fundo da assadeira com biscoito. Vamos colocar o creme por cima. E depois disso a gente vai colocar as frutas. E aí a gente vai fazendo as camadas. Biscoito, creme e frutas, tá? E vamos levar pra geladeira até firmar. Aproximadamente umas 3 horinhas, 4 horinhas. Então é isso, gente. Essa foi a nossa torta de biscoitos com frutas. Tipo pavê, só que de uma forma diferente, deliciosa, super refrescante. Apropriadíssima pra essa época do ano. E eu espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, deixa aqui o seu like no vídeo. Compartilha com os amigos pelas redes sociais. Não esquece de se inscrever no nosso canal no YouTube. De ativar as notificações no sininho. E a gente se vê numa próxima receita. Caiu e Chloe, sai daí. Vem pra cá. Vem, Chloe. E aí E aí E aí